A CIDADE NO BRASIL Como é, pastor? A todos! Mais um dia de trabalho. Tem que ser, né? Sim, sim, eu gosto. Já vim isto agora? Era morena bonita e tinha olho de cor. Cabelo andulado de um escuro onde colocava a flor. O jeito de pequena, aquele toque de fada. O brilho, o sorriso certo que só por si soltava. Vestido salto alto, o lenço cor de mel. Os lábios encarnados, pintados a pincel. De manhã pela rua, onde será que ela vai? Com aroma, perfume que qualquer homem cai. Oh Maria, para onde vais assim? Oh Maria, por favor olha para mim. Oh Maria, será que estás afim? Oh Maria, por favor diz-me que sim. Quando ela falava, só me sabia engasgar. E para mim pensava o melhor é nem falar. Nunca tive a coragem de ser homem e dizer. Que por ti Maria, sou capaz de me perder. Oh Maria, para onde vais assim? Oh Maria, por favor olha para mim. Oh Maria, será que estás afim? Oh Maria, por favor diz-me que sim. Certo dia na confusão, no meio de tanta pressa. Certo dia na confusão, no meio de teres a outra a cção. Para ela eu olhei e enchi o peito de ar Pensei eu cá sou forte, desta vez eu vou falar Oh Maria, para onde vais assim? Oh Maria, por favor olha para mim Oh Maria, será que estás a fim? Oh Maria, por favor diz-me que sim Oh Maria, para onde vais assim? Oh Maria, por favor olha para mim Oh Maria, será que estás a fim? Oh Maria, por favor diz-me que sim Oh Maria, por favor olha para mim Obrigado.